Vem me amar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim. Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, ela passou mal em uma turnê que estava realizando em São Paulo, desde o dia 11 de fevereiro, Paulinha Abelha passou mal durante essa turnê em São Paulo, com insuficiência renal, insuficiência renal é quando os rins param de funcionar. Ela foi levada imediatamente para Aracaju, muito bem assistida pela equipe médica de Aracaju, inclusive hoje ela foi transferida para um outro hospital para ter mais assistência de um corpo clínico, não que esse corpo clínico que estava cuidando da cantora seja pior do que o outro, são profissionais que estavam cuidando dela. Bem, a Ana Paula chegou, foi transferida de outro hospital aqui na capital na quinta-feira à noite e prontamente na sexta-feira a gente começou a nossa discussão multidisciplinar, tentando revisitar aquilo que já tinha sido feito e pensado do outro hospital e dar prosseguimento a novas investigações. Na outra terapia intensiva, o local onde a gente curva, ou assim, dar assistência a pacientes mais críticos, a gente tinha duas vertentes, dar suporte às falências orgânicas, como o doutor acabou comentando, justamente para que essas disfunções orgânicas acabem não progredindo e até minimizem riscos para pacientes de forma aguda. Então ela tinha a disfunção renal, que ela já vinha sendo tratada através de terapia renal substitutiva desde o outro serviço, tinha a disfunção hepática que vinha em regressão e a gente tinha que dar o suporte para que essa disfunção hepática acabasse não progredindo e acabasse acometendo ou agravando o quadro clínico dela. E tinha um quadro neurológico que estava 48 horas sem sedação, um quadro em coma profundo, sem nenhum tipo de reflexo ou tipo de resposta às medidas que a gente estava fazendo. E nessa revisitação, tanto epidemiológica como diagnóstica e terapêutica, associada ao suporte de disfunções orgânicas, a gente revisitou o quadro clínico dela. Então a equipe composta de intensivistas, clínicos, neurologistas, infectologistas, sentamos diariamente a fim de tentar realizar novas linhas diagnósticas, a fim de tentar comprovar ou descartar linhas prévias. Então novos exames foram realizados, o contato com o hospital prévio acabou acontecendo e acontece de forma contínua justamente para aproveitar as possíveis linhas diagnósticas. Então na própria sexta-feira a gente voltou a reavaliar principalmente a parte neurológica, enquanto a gente dava o suporte às disfunções orgânicas que a senhora Paula apresentava. Então a gente repetiu a ressonância cerebral dela, que é um exame altamente específico para a gente tentar identificar qual o motivo do coma da senhora Paula e quais alterações que poderiam justificar o quadro clínico dela. Outros exames laboratoriais também foram dados, exames clínico-neurológicos também foram realizados, justamente para a gente tentar identificar. De sexta-feira para cá, o quadro neurológico da paciente mantém-se inalterado a despeito das autoridades da diversa investigação e a despeito da manutenção do tratamento que já tinha sido instituído em outros serviços, tanto terapia antimicrobiana e principalmente terapia imunossupressora com corticoide, né, porque a principal alteração, a alteração que na verdade a gente conseguiu identificar na ressonância era um quadro de inflamação da membrana que reveste o cérebro, né, porque aí a gente acabou levando pela linha de diagnóstico e terapia com o encefalite, com a menina e o encefalite, novos exames do líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, foram coletados sem nenhuma identificação de possível contaminação bacteriana ou presença de bactéria nessa menina. Muita gente famosa pedindo orações, e aqui no nosso canal não vai ser diferente, nós vamos pedir também orações para a nossa cantora Paulinha Abelha, né, muita gente fazendo corrente de orações pedindo a volta dela, ela está em coma, ela está desligada, ela só falta acordar, né, como eu já disse em notas do cantor Cristiano Neves. A Paulinha Abelha é muito conhecida no Nordeste e em São Paulo, né, pela sua participação na banda Calcinha Preta, né, e de repente ela estava fazendo shows, fazendo essa turnê em São Paulo, quando passou mal no palco, foi levada, né, para o hospital e foi diagnosticada com insuficiência renal quando os rins param de funcionar. E isso é grave, é grave, mas para Deus você sabe que tudo tem a solução, né, para Deus tudo tem solução. E nós estamos aqui para pedir orações do Brasil inteiro. Alguns amigos da banda, fãs também estiveram em frente ao hospital para também levar força para a cantora Paulinha Abelha. Quando vê meus sonhos cancelados, a zero ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que são o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Mestre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Nós precisamos, Senhor, desse milagre. Amém. Minha vida, meu estado, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia, Jesus. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que são o teu nome, tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre. Me faz um milagre, me troca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim, tu és o filho de Deus, que me revisa a ser, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz, me chamando para viver, uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Remove a minha pedra, me faz um milagre, me faz um milagre. Remove a minha pedra, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu acho que a gente também agora, nesse momento, eu acho que além de só pedir, a gente deveria agradecer. Isso! Porque as notícias que saíram hoje, eu fico arrepiado. Aleluia! A notícia é que está dando tudo certo mesmo, que ela está reagindo, né? Graças a Deus. Então vamos ver como é que a gente pode agradecer a Deus. O que a gente fez até agora foi pedir. Pedir, 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 não foi? Isso! Vamos agradecer então até esse momento, né? Amém! Agradecer. Vamos lá, vamos aqui ó. Pode cantar, vá. A gente te acompanha. Quem sabe canta, vamos lá. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde. Me dá tudo certo. Já deu tudo certo. Já bom. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. É, exatamente essa palavra. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu tudo certo As notícias que chegaram hoje Sei que a vida não é Só de momentos bons A tempos difíceis A vida é sempre assim Aleluia, aleluia Já deu, já deu certo Já deu certo De todas as coisas É o Deus da cura O Deus do restauro O Deus da libertação O Deus que Nos Nos dá vida É o Deus que tem nos dado força Então é nesse Deus que nós temos que confiar O Deus que morreu na cruz por nós Que nos libertou do pecado Nos libertou de todas as dores De toda a enfermidade E nos libertou da morte Amém? Amém Então eu creio nesse Deus E sei que todo mundo quer E quantos creem Podem dar uma glória a Deus Glória a Deus Aleluia Vamos agradecer agora O nome de Jesus Vamos agradecer O nome de Jesus Vamos agradecer O nome de Jesus O nome de Jesus Ela é linda e ela é mais linda Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Se eu ver o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou O senhor já vai estar desmontando a questão Amém O senhor já vai estar desmontando a questão O senhor já vai estar desmontando a questão O senhor já vai estar desmontando a questão E se você for desmontando a questão E se você for desmontando a questão E se você for desmontando a questão Então a questão É que eu estou desmontando Eu tenho um desmontando Coisa linda, coisa linda Deus, em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Nós apresentamos a vida de Paulo Em todos que estão em vivo Em todos que estão em ferro Pai, entra dentro da superiça Em cada quarto Pai, aonde está uma pessoa agora Pai, inferno, aí dentro Pai, em nome do Senhor Jesus O Senhor vai além da medicina Pai, em nome do Senhor Jesus Eu creio, Senhor, eu creio Pai, em nome do Senhor Jesus E com esse óleo Nós fazemos o ar para o profeta Agora na porta desse hospital Pai, declaramos, Pai Eu vou ter a mão um pouco desse óleo Pai, sobre a porta desse hospital E nós vamos declarar, ó Deus Que quando esse óleo cair nesse chão, Pai Pai, eu estou precisando do Deus Vai lá agora Assim como Paulo e Silas estavam presos E foram soldados naquela prisão Pai, foram livres Pessoas vão ser livres aí agora Paulinha vai ser livre agora Pai, nós consagramos E fazemos esse ar do profeta agora Em nome do Senhor Jesus Eu derramo esse óleo Eu derramo esse óleo Lá pra cá, lá pra cá, lá pra cá O marido de Paulinha Abelha Esteve no hospital para fazer doação de sangue Estão criando uma campanha, né? Para as pessoas doarem sangue pra ela Porque ela está precisando nesse exato momento Ela está ainda em Aracaju Foi transferida de um hospital para outro Mas ela precisa, né? Desse sangue Pra poder, né? Ter mais eficácia no seu tratamento Ele foi até o hospital Fez a doação de sangue Era isso que eu gostaria de passar pra vocês A nossa cantora Paulinha Abeira Conhecida no Brasil inteiro Fez já turnê fora do Brasil Está passando por essa fase, né? Por esse momento difícil da vida Mas pra Deus tudo tem a solução E eu peço que você aí Na sua humilde casinha No seu humilde lugarzinho de orações Faça a sua corrente também Pra nossa cantora Paulinha Abelha, tá bom? Muitíssimo obrigado Pelo carinho dos comentários Pelas inscrições aqui no nosso canal Fico feliz demais, né? Com a participação de todas as pessoas do Brasil inteiro E eu tenho certeza Que a nossa cantora Paulinha Abelha Vai voltar dessa, tá bom? Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser E aí Vem, vim, 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 vim Que esse amor não vai